Já foi detido o suspeito do tiroteio em Chicago, nos Estados Unidos. Trata-se de um jovem de 22 anos que terá matado 6 pessoas. Robert Crimo, 22 anos, não é referido pelas autoridades como suspeito, apenas como pessoa de interesse para o caso. Terá sido ele a matar 6 pessoas e a ferir dezenas, nas comemorações do 4 de julho, em Highland Park, uma cidade a cerca de 40 quilómetros, a norte de Chicago. A polícia disse que o jovem foi colocado sob custódia esta segunda-feira à noite, depois de uma caça ao homem que durou várias horas. No entanto, foi uma detenção sem incidentes. Queremos que este indivíduo seja o responsável pelo que aconteceu e a investigação vai continuar. Ainda não foi acusado de nada até agora e ainda estamos longe disso no processo. As autoridades não adiantaram informações sobre o possível motivo do tiroteio. Ao hospital, o diretor de serviço de urgência diz que chegaram 26 feridos do ataque. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já reagiu, mostrou-se chocado com o tiroteio, reiterando que não vai desistir de lutar contra a epidemia da violência armada.